beleza galerinha do canal aqui nós temos aqui a nossa nosso brinquedinho né posso se dizer brinquedinho de gente grande é um carrinho a nitrometano então esse canal aqui a gente aborda muitos assuntos sobre mecânica em geral basicamente das motocicletas né e onde vocês já sabem que tem aqui o a fitreira do canal ea mascote que as moffett se vocês não sabem quem é esmoffett volte alguns vídeos anteriores e você vai ver a história dela ou alguma pequena história dela que depois eu irei contar mais a fundo mais história sobre ela assim que vocês solicitarem eu pedirem aqui nos comentários mas o assunto de hoje o vídeo de hoje é sobre esse carrinho aqui nitrometano que foi adquirido pela editora planet e agostinho onde eu tenho ele há vários anos só que ele não não funcionou assim como eu posso dizer não amaciou o motor ainda que esse aqui o motor e nem muito menos funcionou o tempo necessário de testar aí em curtir o carrinho foi só montado funcionado e ficou parado há vários anos anos como também vocês não não sabem direito eu sofri o acidente e é questões médicas fiquei um ano de cama e uma das motivações foi de testar aí para funcionar tem vídeo antigo no canal com ele em funcionamento as primeiras brigadas dele e foi uma motivação minha a passar o tempo né que eu fiquei aqui na camada mas agora eu quero curtir um pouco o carrinho quero botar para funcionar quero botar para rodar e ver é que ele tem a oferecer que até então não pude ainda perceber aqui tá o o rádio dele né é onde faz os comandos aqui ó ele é sem fio então tudo que você aperta aqui ou gira que esse essa rodinha tá vendo aqui ó aí vai virar esse comando aqui ó tá vendo aqui ó o volante então ele tem servo motores aqui ó tem servo motores aqui essas rodinhas que estão vendo ó são servo motor de direção e tem esse outro servo motor que faz a minha parte aceleração e freios então ele basicamente em dois comandos primeiro comando é esse aqui ó direita e esquerda que a direção e o segundo comando é esse aqui 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 acelera aqui tá meu dedo aqui ó aqui acelera e para frente freia então todos esses rádio aqui ele manda informação para essa antena junto com essa outra antena aqui a dor do rádio né ela ela se estica e alonga e ela recolhe manda informação e entra em contato e o carrinho funciona conforme então então para voltar esse carrinho a operação temos que restabelecer o filtro de ar que foi impregnado a esponjazinha aqui só tá só o corpo dele e temos que fazer uma limpeza geral nesse reservatório de combustível que tá basicamente bastante sujo lá para dentro aqui ó tem uma molinha aqui ó tá meu dedo tentar abrir aqui para vocês verem lá dentro como tá é uma pressãozinho aqui para evitar que o combustível se saia né mas eu não sei nem se tem recuperação aqui o pessoal como fala dentro tudo isso é sujeira de combustível velho e anterior e essa tampa aqui tá muito impregnada vou ter que fazer uma revisão e fazer uma análise nesse reservatório aqui e vou usar o nosso amigo aqui esse nosso amigo aqui desengraxante wd-40 desengraxante para fazer a limpeza desse reservatório aqui então já começamos a fazer a manutenção do bichinho já tirei o reservatório fora vai partir para limpeza aqui aqui também fazer uma limpeza aqui no chassi dele olha a parte de mangueiras olha a parte de carburação que é essa aqui fazer uma pré-regulagem comprar combustível novo e assim colocar o bicho em operação aqui é o motor como vocês podem ver lá dentro tá vela de ignição que a velazinha de energia incandescente entendeu e depois eu vou explicar a vocês o como é o princípio de funcionamento desse motor esse motor aqui ele não tem bobina não tem bateria elétrica para funcionar ele só tem só componentes elétricos aqui com relação a aos servos né a energia dos servos como aqui o rádio aqui ele pega bateria já pega pilha ele pega oito pilha tipo a tipo a área e aqui também pega quatro pilhas aqui dentro e se vocês verem aqui dentro tem uma caixinha aqui ó e a gente já morreu essa caixinha aqui pessoal e aqui ó e tem os componentes elétricos do servo né que a base dessa base comando serve que aqui tem uma com uma porta pilhas também tipo a que pega quatro pilhas então pegar oito pilhas lá e pega quatro pilhas aqui para funcionar os servos então tudo isso aqui aí tem o botão aqui de liga e de liga o que aqui ó botão de liga e de liga que é para ativar os servos fica ativado esse servo servo aqui como vocês estão vendo aqui tem um servo e aqui tem outro servo é o servo de freio ó tá vendo aqui pessoal aqui ó e acelera e para cá freio e também tem dois servos comando aqui é um freio e outro acelera e aí para isso tem essas kit elétrico aqui a junção de fixação de dos servos né que a ligação dos servos com essas baterias para fazer todo o conjunto funcionar beleza pessoal então vamos aí limpar o tanque assim que eu limpar esse tanque aqui caramba eu mostro para vocês mais a fundo como é que ficou a limpeza a limpeza do do conjunto e os vídeos posteriormente para poder ver como é que tá o andamento do carrinho como ele vai funcionar e de que forma ele vai funcionar se você ainda não faz parte do canal espero que você curta os vídeos entendeu deu seu like e de as suas observações e os seus comentários também lá ok e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí